Se eu te falar que não te amo, se eu te falar que não te quero Dá pra ver até por ligação que eu não fui sincero A gente só tá complicando, amor nós tem pra mais de metro Quero explicar pro coração que o mais um é zero Me chama que a saudade tá moendo, tá batando igual veneno Tá grudando feito praia, tô sentindo a sua falta Eu já tentei, mas eu sem você É tipo um laçado sem corda, bota sem espora Eu já tentei, mas eu sem você É tipo um linda sem boiada, vaqueiro sem laquejada Chama que sem tu eu não sou nada Chama que sem tu eu não sou nada Chama que sem tu eu não sou nada Chama, chama É boiadeira! É ele feia, boiadeira É boiadeira, uma perera Chama que a saudade tá moendo Tá matando igual veneno Tá grudando feito praga Tô sentindo a sua falta Ai, 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 ai Eu já tentei, mas eu sem você É tipo um laçador sem corda Bota sem esporar Eu já tentei, mas eu sem você É tipo um lida sem boiada Vaqueiro sem vaqueirada Chama que sem tu eu não sou nada Chama que sem tu eu não sou nada Eu já tentei, mas eu sem você É tipo um laçador sem corda Bota sem esporar Eu já tentei, mas eu sem você É tipo um lida sem boiada Vaqueiro sem vaqueirada Chama que sem tu eu não sou nada Chama que sem tu eu não sou nada Chama que sem tu eu não sou nada Chama, chama Chama que sem tu eu não sou nada Chama que sem tu eu não sou nada Chama que sem tu eu não sou nada Chama, chama Valeu, Ana Castela Valeu, Luzinho Minha boiadeira Tchau, tchau, mano